E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês né galera, 4 itens aqui para esse evento E possivelmente galera, serão itens gratuitos, tá bom? Já tem aqui né pessoal, nesse mapa aqui, as conquistas, porém são misteriosas, como vocês podem ver né galera aí E foram carregadas mais ou menos 5 horas atrás pessoal, os novos itens, tá bom? No catálogo aí ó Então temos aqui né galera, esse item aqui ó, bem legal né galera, uma jetpack né, como vocês podem ver Um item de costa né, temos esse outro item aqui né galera Aparentemente né galera, seria um item de ombro né, aparentemente não, é um item de ombro né, como vocês podem ver aqui O terceiro item pessoal, é esse capacete, bem legal também ó, como vocês podem ver né, um chapéu né E o último item, mas não mais importante né pessoal, é mais uma asa galera, é isso mesmo galera, mais uma asa top né galera aí Na minha opinião esse item aqui tá bem legal galera, esses itens aqui que veio agora né galera, pra essa segunda parte desse evento né Pra quem não sabe, esse evento aqui já teve né galera, item gratuito, ainda tem no caso ó, a asa aqui né galera Que vocês podem ganhar e tal, outros itens aí, confere o canal que tem vídeo ensinando como você tá ganhando Vou deixar uma playlist tá pessoal, da série de vídeos desse evento aqui, pra vocês que ainda não ganham os itens aí, ir lá ganhar tá bom? Então galera, assim que desbloquear né galera, os novos itens, se for gratuito tá pessoal, eu vou fazer um vídeo ensinando como você tá ganhando tá bom? Então galera, comenta aí na sua opinião, qual item desse daqui é o que você achou mais legal Na minha opinião, foi essas aqui Lembrando tá pessoal, ainda não tem conformação de que realmente são itens gratuitos Mas aparentemente vão ser sim tá bom? Mas de qualquer jeito tá pessoal, vamos ter que esperar desbloquear Quando desbloquear né galera, se for gratuito eu faço vídeo ensinando como você tá ganhando tá bom? Então essa galera vai ficando pra criança, até um próximo vídeo Então essa galera vai ficando pra criança, até um próximo vídeo